Doutrina da palavra de Deus é princípio, princípio é inegociável. Nós não negociamos a palavra de Deus. Alguém pode ter um costume diferente aqui ou ali, nós temos o nosso. Na nossa casa, nós temos costumes. Na casa do meu pai somos seis irmãos, todos nós somos casados. Eu tenho três filhos, meus filhos são casados. E na casa dos meus filhos, eles não herdaram todos os costumes da minha casa. Porque é uma casa nova, é uma família nova, uma constituição familiar nova que tem os seus próprios costumes. Então, diferentes casas têm diferentes costumes, mas nós não negociamos os princípios da palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus, a palavra de Deus é inegociável. Não se pode tocar, não se pode mudar.